Podendo estar a fazer uma análise incorreta, eu creio que nós merecíamos mais, muito mais. Sair daqui com zero pontos não me parece justo. Eu acho que de algum ano temos sido infelizes, sobretudo porque os adversários, o jogo Penafiel, este jogo que pouco produziram, pouco criaram, e conseguimos sofrer três golos e tirar zero pontos dos dois jogos, os adversários materializam uma ou outra jogada de sucesso e nós somos quase sempre penalizados com um golo. Eu creio que nos 10, 12 minutos iniciais, quando estamos a perder 2-0, me encostou-me aceitar muito, estar a perder aquele minuto, ir para o intervalo a perder, e mostrou pouca agressividade, creio, nos primeiros 10, 12 minutos, mas isso não me parecia suficiente para o adversário ficar com vantagem de dois golos. Os jogadores tentaram impor o jogo, conseguiram, nós fomos dominadores, fomos subindo no terreno, fomos chegando ao último terço, chegando à baliza do adversário, fomos nos últimos 10 minutos da primeira parte, criando uma ou outra situação de golos e chegando ao golo, nos deu alguma confiança para o que nós estávamos a fazer e para o que faltava do jogo, e entrámos muito bem na segunda parte, fomos claramente dominadores, parei que até ao minuto 70 temos muitas situações de golo para pelo menos empatar, e depois o adversário já estava muito encolhido por mérito nosso, conseguimos empurrar o adversário, instalarmos no meio campo do adversário, e as alterações que fizemos deram a possibilidade de ter outras características em algumas posições, arriscámos, mas não foi suficiente. Como disse, estou triste, estou triste porque eu creio que um ponto em quatro jogos não traduz, não traduz aquilo que temos feito até agora, sinceramente, desculpem os adversários, mas não traduz o que temos feito. Admito e aceito opiniões que divisam da minha, mas não tenho essa opinião. Eu creio que merecíamos um pouco mais, agora, a sorte também faz parte do jogo, se não tem estado do nosso lado, se é necessário trabalhar mais e criar mais para que a sorte esteja do nosso lado, então assim o faremos. Temos dois jogos de grau de dificuldade elevado, que faltam, temos que dar mais e melhor para conseguir tirar pontos, para conseguir ganhar os dois jogos, que é dessa forma que vamos atuar, como temos feito até aqui. Concluo dizendo que parabéns ao Livarense, mas saio com a sensação de que o jogo não nos deu aquilo que nós merecíamos.